Boa tarde a todos, notícia boa, mais medicamentos chegando em Itatiaia, agora para o hospital, para a glicose, enfim, muitos dos remédios estão chegando e muitos irão chegar, porque a demanda é grande, fica um espaço grande aí sem chegar a remédio, mas com certeza daqui a pouco vai estar normalizado. E nessa semana ainda teremos notícias boas. Estive hoje com o secretário de saúde e ele contou coisas que vão fazer muita diferença em Itatiaia. Até o final dessa semana eu passo para vocês o que vai ser resolvido.